Bora pessoal aqui, Veredon e Gaguinho Na chegada aqui do pessoal aqui ó Escaravéreo da Serra Na chegada aqui ó Escaravéreo da Serra, vários Busquinhos Aí gente ó Henrique Grandiana, vários Busquinhos Festa Henrique Grandiana gente Escaravéreo Da Serra Na chegada aí ó Na chegada de Rio Grande E aí E aí E aí E aí E aí E aí Escaravéreo da Serra Festa hoje hein Grandiana Vai meu lindão, tudo bem meu lindo Ai gente Ai gente Tem que ir em Grandiana Festa hoje Festa do hoje Escaravéreo da Serra Vai que aqui, valeu Festa do hoje Festa do hoje E aí E aí Vai que aqui, valeu Festa do hoje Festa do hoje